Capítulo 10, temos um troféu de nenhum moledo no mundo e a gente tem que destruir essas pedrinhas aqui Existem 16 nesse capítulo Número 2 Número 3, logo depois dessa ponte Logo depois não, logo antes Número 4 Número 4 estaria nessa pedra aqui, só que parece que salva quando você faz o negócio Pela primeira vez, então eu devo ter feito na primeira playthrough isso aqui Então por isso que não está aqui Mas é ali Número 5 Número 6 Número 4 Olha, caminhar pré-cobes Número 6 Número 6 Número 4 Não tem tempo para chegar a esse volcânio. Patiçam, Victor, Patiçam. Você sabe como esses piratas chegaram aqui? Eles tiveram que começar a Inglaterra, saíram para a presidência. Mas o ponto é, nós conseguimos isso bem facilmente. Sim. Mas ainda leva muito tempo. Sim, alguém trabalhou muito bem para salvar essas ruas. Vamos com o Winch, Sully. Muito fácil, certo? Eu não estava contra o Winch, eu estava contra o Winch. Número 10. Número 11. Número 12. Número 12. Número 13. Número 13. Quatorze Ah não, é aqui mesmo, parece Quinze Ali está o último moledro Dezesseis Nenhum moledro no mundo Trombem todos os moledros de pedra em Madagascar Tchau Tchau